Tem caminhos ali passando água ali, tão frio, rapaz, depois que parou... Tem que narrar, né, meu? Fala coxinha. Coxinha. Começou a trilha, tem só seis quilômetros e já tá morto. Querendo voltar. Neném apoiando. Eu vou com você. Tomou uma garrafa de um litro de Red Bull e... E agora o quê? O Red Bull faz efeito. Red Bull é efeito contrário, é efeito do sono. Você também entrou em tudo, não fez efeito, mas o quê que é isso? Ele tá achando, tipo assim, né? Ele tá falando. Achando, tipo assim. Eu não vou dar uma moral pro cara, eu vou voltar com ele. Mas tu não sou nada, hein? Tu não sou nada, hein? Tu não sou nada, hein? Chega lá, coxinha. Que bom que você passou mal. Filipão, começo da trilha, já comprou um terreninho? Normal. Já tem uns quatro terrenos já nessa região aí. O cara lá do senhor, o cara lá do senhor, lá... Pé cheio de barro. Irmão do menino, as gêmeas com o menino lá. E os caras é fominha de dinheiro. Aí trabalha pro irmão dele. Irmão dele, eu deixei folgar, não, o grilo. Irmão do grilo, né? Aham. Aí deixei folgar, não. Aí semana passada ele levantou a mulher, lá na Antônio Carlos. Que foi o parabrisos, seis horas à tarde. Aí o grilo tá lá, o grilo irmão dele. Ligou pra central e perguntando. Que foi lá, veio lá. Perguntando se não tinha um lugar que trocar um parabrisos com as sete horas da noite. Pro irmão dele rodar. Pro irmão dele continuar rodando. Mentira. É, ué, sério. Esse aqui é povo, é esganado, cadinho. Aí de noite, aí no segunda-feira, eu tô bolando, tava falando com o amigo, não é, velho? Que bom, bicho. Peguei minha mulher. Fui lá pro Manoel, espetinho do Manoel. O tacinho do negão. Comi um surubinho na brasa, comi não sei o quê. Falei, ué, pode comer o que você quiser. Meu mel é o brulinho, aí eu fiquei zoaneiro. Falei, a sua mulher fala com você assim. Não, senhor. Por que você não atropela a mulher todo final de semana? Tem mais de um ano que você não faz isso. Só parou trabalhar porque atropelou a mulher, filho. É. Tchau, tchau.